Hoje vocês irão conferir 16 fatos sobre Camila Rodrigues e se gostar do vídeo já deixa aquele like aí pra gente Feito isso, agora sim, ficam com o vídeo de hoje Camila nasceu em Santo André, São Paulo, no dia 23 de agosto de 1983 e hoje em dia tem 37 anos Ela tem dois irmãos, Daniel e Gustavo, e é filha de Eliette e Álvaro A atriz começou sua carreira em 2005 na novela América, vivendo a Mariana, irmã da protagonista Em 2006, ela fez o filme O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, onde interpretou a Lili adulta No ano seguinte voltou as novelas e atuou em Desejo Proibido, vivendo a Guilhermina De 2007 a 2009, esteve em Malhação, onde deu vida a professora Tereza Em 2012, ela foi pra Record e viveu a Merabe, na minissérie Rei Davi No ano seguinte, ela foi a Tamar, em José do Egito Em 2014, interpretou a Melissa em Plano Alto Em 2015, Camila fez seu personagem mais conhecido, a Nefertari, no grande sucesso Os Dez Mandamentos Na série Sem Volta, de 2017, ela interpretou a personagem Juliana E no mesmo ano, deu vida a Princesa Elisabetta, em Bela Aventura Em 2019, a atriz fez sua primeira protagonista, a Sofia em Topíssima, que atualmente está sendo reprisada E sua última novela foi agora em 2021, onde ela viveu a Nadi Jovem em Gênesis Na sua vida pessoal, ela já foi casada com também ator Bruno Gagliasso, por 2 anos, se separando em 2008 Ela também já namorou Roberto, e em 2020, terminou seu relacionamento com Igor Atualmente, Camila está namorando Vinicius Campanário E esses foram os 16 fatos sobre Camila Minosso Rodrigues, mais conhecida como Camila Rodrigues Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado E comenta aí qual o próximo famoso que vocês querem ver nesse quadro Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau!